Eu dei um time aqui já Segunda parte do segundo tempo Na minha filmagem O seis Manuel Ribas Não conseguiu evitar o escanteio Manuel Ribas Cacete Muito longe Paredão Falta De meio de quadra E Maria Elvinia Pro 20-3 De cima positiva Bom giro Bom giro, gol Gol Bom giro E o gol Número 3, número 3 Jandaya 3 Manuel Ribas 2 Aos 12 minutos Etapa final Lateral, Manuel Ribas Lateral, Manuel Ribas Pelo lado esquerdo Lá atrás, mais atrás Outro lateral Outro lateral Manuel Ribas Sempre do lado esquerdo Falta em favor do Jandaya Lance perigoso Cruzar na pequena área Olha o cacete Boa defesa do goleiro Eu vi Segura aqui Mediva Boa, boa, boa E pé trocado Pé trocado Ele ia chutar com a direita Chutou com a esquerda Quase fez o gol Lateral Jandaya 2 Olha lá Quase 3 Jandaya 2 Manuel Ribas E olha que o Manuel Ribas saiu na frente Primeiro tempo Mas não quer dizer nada O futsal é muito dinâmico Muito corrido Bola com 19 Agora com 9 Voltou atrás Sempre com 23 Esse 23 E esse 23 Manuel Ribas Eu ouvi dizer que ele Ele bateu um pênalti Que rachou dois eucalipto Futsal Society Lá em Manuel Ribas Bate bem Bate forte O 23 Manuel Ribas O goleiro O pênalti O goleiro A bola veio bicuda Passou Rebentou a rede E rachou dois eucalipto Lateral Manuel Ribas Caiu sozinho Gol 4 Manoel Ribas Foi um gol de cavadinha Gol bonito Gol legal Jandaya 4 Manoel Ribas Dos Bola com o 8 E esse levou o cartão cedo no primeiro tempo Cartão amarelo Olha lá, olha lá Opa, escapou Estava desenhando um contra-ataque mortal Falta lá atrás Por favor do Jandaya 18 minutos passados Etapa Final Ah, mas tem que ser 30 minutos mesmo Porque Não pode ser 20 minutos cada lado Tiro de meta Tiro de meta Manoel Ribas 17 jogou com o 8 17 jogou com o 8 O 6 agora O 19 Chutou Quase surpreendeu o goleiro do Jandaya Jandaya segue vencendo no 4 a 2 Agora é pro Mato Que bola é do campeonato Se bater no teto É lateral Quando a bola sobe muito E bate no teto do Ginásio Da cobertura É lateral Roubou bem o Jandaya 2 contra 1 Sanduíche Conseguiu o Manoel Roubou o Jandaya na boa Perdeu Lateral Jandaya Lateral com o número 8 Lateral Jandaya Tempo Jandaya 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 Jandaya